Cara, meça o seu avanço, meça o seu avanço, medir, medir, fita métrica, meça, meça, fita métrica, coloca números, seja específico, números, números, vamos medir os resultados, como é que a gente mece o avanço? Cada passo conta, cada passo conta, janeiro, abril, em junho você vai estar melhor do que você está em abril, em abril você está melhor do que está em janeiro, cada passo conta, o progresso é progressivo, o progresso é progressivo, progressivo. As vezes você só vai entender aquele livro que você leu, aquele sonho que você teve, aquela relação que você teve, anos depois, porque é progressivo. A revelação vai acontecendo de forma progressiva, então é progresso, progresso. Tá, peraí, não dá para erradicar a fome do mundo, mas dá para a gente começar com uma pessoa? Pronto, começa com uma. Agora ela está sem fome? Vamos para a próxima, para a próxima, para a próxima, para a próxima. Caramba, ainda tem ainda um bilhão de pessoas com fome no mundo, mas como depois de dez anos a gente conseguiu tirar quantas pessoas da fome? Nós conseguimos tirar 500 mil pessoas da fome, ok. Então a gente está progredindo. É melhor do que a gente ficar naquela coisa. Ah, mas já que eu não vou conseguir, então, livrar um bilhão de pessoas, então eu não vou nem começar. Caramba, cara! Faz o que você pode, faz o que você consegue de melhor, hoje. Respeite o seu processo. Eu falei que o mundo não é justo, eu falei que cada um sai do seu ponto de partida, cada um tem o seu processo. Se você não entendeu, se você não entendeu, se você não entendeu, você vai fazer igual a Andréia. Estou assimilando facilmente, já assisti essa live duas vezes, estou praticando exercício da live 57. Já assisti essa live duas vezes. Cara, às vezes, alguma pessoa já basta assistir a live uma vez e ela assimilou. A Andréia não, a Andréia precisou de duas. A Andréia precisou de três, beleza. Porque é o processo dela. É o processo dela. Ok? Seja específico nos resultados. Aqui eu tenho um vídeo para poder te passar do Joel Jota. Eu sei que muitos de vocês assistem e seguem o Joel Jota. Eu gosto bastante do Joel. Presta atenção. Presta atenção. Nada, absolutamente nada, é mais poderoso para a motivação do que o progresso. Portanto, o que a gente tem que buscar todo santo dia é melhorar um pouco. Você melhora um pouco. Só que a melhoria exige que você faça algo. Para você perceber que você melhorou. Você precisa de um indício. A gente precisa nessa semana de um indicativo de melhora. A gente precisa pegar todas as nossas informações e a gente precisa transformar em resultado. começar a ler, acordar mais cedo. Mas que horas mais cedo? Começar a ler que horas? Quanto de páginas? Gente, mais específico. Ler um parágrafo por dia. Ótimo! Aplicar o parágrafo que eu li. Fazer cinco minutos de exercício físico já progrediu. A ciência está do teu lado. O sucesso não tem como te dar as costas. Ah, mas eu não estou me sentindo motivado, Diego. As pessoas não me motivam. Eu não me sinto motivado. Cara, progresso. 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 Uma arte por dia. Uma live que você assistiu. Um novo efeito que você aprendeu. Isso é progresso. Isso é progresso. Isso é progresso. Isso está te avançando. Isso está te colocando. Isso vai te deixando mais confiante. Ok? E como o próprio Joel diz, não precisa acelerar. Basta não parar. Não precisa acelerar. Basta não parar. Ok? Mas, Diego, meu pai ficou, pegou Covid. Diego, minha esposa está grávida. Diego, meu filho se acidentou. Diego, nesse período aqui, meu irmão vai casar e eu sou agora a pessoa que está responsável ali pra poder ajudar o casamento dele. Não tem problema você desacelerar. Não tem problema você não assistir todas as aulas do Diego. Não tem problema você não praticar todos os exercícios. Mas, não pare. Não pare. Não pare. Se antes você fazia 5 artes por semana, 10 artes por semana, tinha 5 clientes, agora tem 2, não pare. Agora só dá pra você fazer uma. Não pare. Antes eu conseguia pegar todo o conteúdo do Diego. Agora eu só consigo no sábado. Não pare. Não confunda desacelerar com desistir. Não confunda desacelerar com desistir. Na estrada a gente desacelera, porque muitas vezes a gente precisa ter uma atenção especial em alguma coisa que está acontecendo dentro do carro, ou porque algo externo está acontecendo, como por exemplo o engarrafamento. e há momentos que a gente vai acelerar, porque o ambiente permite que a gente acelere. Todo mundo dormiu dentro do carro, a estrada está mais livre, então agora eu vou acelerar. Parece óbvio, mas... E é óbvio. E dá pra gente aplicar. Ok? Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você então entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui, porque olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas pra você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você a entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque de vez em quando eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro suas dúvidas, interajo com você, então é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.